Oi moçada, beleza? Tudo bem com vocês? A Celoteca aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo aí de localizações de área dos eventos dos traficantes, ganvan, baú do naufragio e baú do tesouro lá de Caio Périco, tá beleza? Então se você goste do vídeo desse tipo aí, já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto. Galerinha, hoje eu tô aqui na minha oficina aqui de ferro velho, né? Olha aí, mano, já peguei todos os carros que chegaram ontem, né? Já tão aqui. Eu gosto! Eu sempre deixo pra vender, galera, no final, tá? Quando na último dia. Eu deixo pra vender sempre no último dia, porque eu acho mais bacana vender no último dia. E galerinha, hoje vamos pras localizações aí. Como ontem eu gravei o vídeo aí, perguntando se a galera queria só as localizações direto, né? Ou vídeo separado, todo mundo achou melhor gravar junto, tudo em um só vídeo. Então, hoje eu vou tá trazendo aí durante a semana, esse final de semana, durante a semana, vou trazer narrado. E também aí todos os vídeos com as localizações juntas. Lembrando que aqui na descrição a gente tem os capítulos do vídeo, tá? Então caso você queira aí acessar pelos capítulos, já ir direto pra localização que te interessa melhor, né? Só você ir na descrição, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro traficante, galera, que você já vai tá encontrando aqui no terminal, tá chegando aqui no terminal. Só você vir aqui, ó, atrás aqui nessa máquina de bebida, acho que tem bem aqui. Galera, foi até pro lado errado. Esse lado aqui é mais fácil. Você vir aqui, ó, você entra aqui nesse meio aqui, ó, onde tem esses carinha aqui, beleza? Você vem de lá pra cá, ó. Só você entrar aqui. Então, quando você chegar aqui, você já vai ver no mapa aí a localização dele, aparece no seu mini mapa. Aí você vem aqui, ele tá do lado dessa barra dessas máquinas de refrigerante, esse carinha aqui. Você vai falar com ele e ele tá pagando melhor aí na verdinha pra data de hoje. A localização precisa aqui pelo mapa, você vai tá logo encontrando ele aqui no terminal, como eu disse. Terminal é esse último pedacinho aqui do mapa. Só você vir aqui. Quando você chegar por aqui, já vai aparecer a localização e ele está bem aqui. Que é esse carinha careca que tá aqui. No meu caso, eu e esse NPC careca, né? Vamos lá. São três traficantes todos os dias, galera, com localizações fixas para todos os jogadores. Esse vídeo tá sendo gravado na parte da manhã aí do dia 16 de fevereiro, sexta-feira, tá? Então, essas localizações são só válidas para hoje, beleza? Se você tá assistindo em outro dia, é só você clicar aí no nome do canal aqui embaixo e ir pras localizações de hoje, tá? Todos os dias eu trago aqui as localizações. E bora já pro segundo, que tá um pouquinho mais afastado. O segundo tá lá no posto de Zancur. Vamos pra lá, então. Vamos embora. Como eu disse, galera, o segundo tá aqui no posto de Zancur, que é o Leopold de Zancur. Você entra pra cá, ó, nesse posto aqui. Quando você estiver chegando aqui em Zancur, ele já vai aparecer bem aqui nesse posto. Então, você passa pra cá e aqui você vai estar encontrando ele. Eu já falei várias vezes, vários vídeos aí, que nesse orelhão aqui, às vezes dá o contrato do Disque Mata, tá? Nesse orelhão aqui. Então, quando você chegar, você toca orelhão aí pra você também. Aqui, só você falar com ele. Esse aqui também tá pagando melhor na verdinha. Lembrando que ontem, galera, ontem, todos eles estavam pagando melhor a verdinha, tá? Não sei se hoje vai repetir também. Esse é o cara. Vamos abrir aqui o mapa aqui pra mostrar pra vocês aqui a localização. O Ford Zancur tá bem aqui. Você vindo daqui, ó. Você vai dar. Bem aqui, quando você chegar nessa esquina aqui, já aparece a localização dele aqui no seu minimapa, beleza? Então, esse aqui é o segundo traficante pra hoje. Já o terceiro traficante, galera, saindo ali, ó, da pista do Travel ali atrás. Você vem pra esse lado de cá, tá? Aqui no finalzinho aqui em Sand Shores. Já apareceu ali no meu mapa. Tá aqui no posto de gasolina aqui, tá? Próximo a essas lojinhas aqui. Eu tenho bastante pontos de referência pra esse aqui. E ele é bem fácil, né? Lembrando que foi bem ali. Eu acho que foi esse. Se não me engano, acho que foi por aqui assim que o Travel no modo história, né? Elimina aquele carinha ali naquele esgoto. Bem, chegando aqui atrás desse posto de gasolina, você vem aqui e vai falar com esse carinha que tá aqui, tá? No meu caso, esse barrigudinho aqui. E ele tá pagando melhor no pozinho. Apesar dele tá puxando uma verdinha ali, ele tá pagando melhor no pozinho. Beleza? A localização precisa dele, ó. Tá bem aqui em Sand Shores, como eu disse, próximo ao Mar Alamo aqui, tá? Você vem aqui. Chegou aqui. Nós temos aqui um ponto de referência. Tem essa lojinha. Tem também aqui a barbearia número 4, tá? Você vai tá encontrando ele bem aqui, beleza? E aí vamos lá agora pra Ganvan. Lembrando que a Ganvan atualizou ontem, né? Quinta-feira. Toda quinta-feira a Ganvan atualiza as armas. Então vamos lá pra localização da Ganvan. Que a Ganvan hoje está ali atrás do fliperama ali no meio da cidade de Los Santos. Bora pra lá. Chegando aqui, galera, já aqui, ó. Perto aqui desse fliperama, tá? Normalmente tem muita gente que compra esse fliperama. A Ganvan vai tá ali atrás, tá? Nessa ruazinha aqui. Só você entrar aqui atrás. A Ganvan, o bando arsenal, o bando de armas. Não sei como é que você chama. Ela vai tá aqui atrás. Se você chegar aqui. Aqui. Se você vier nessa localização e ela não estiver, mano. Você chega aqui nesse local. Coloca o ponto de restauração. A última localização, tá? E troca de sessão. E aí ela vai tá aparecendo aqui pra você, beleza? As armas que estão disponíveis nessa semana, galera. É o cassetete, arma de choque, destruidora de lares, fuzil avançado, escofeta automática e um rifle de elite, né? Lembrando que as coisas aqui, mano, são bem mais baratas, né? Do que você comprar na loja de armas se você comprar na Amunation, tá? Então esse aqui é a localização dela. Tá mostrando aqui no mapa aqui pra vocês, tá? Tem aqui em La Mesa. Se você chegar aqui em La Mesa, aqui, ó. Nesse custo aqui. Aqui, normalmente, a galera tem um fliperama. Também tem ponto de referência. Essa loja de arma aqui, ó. Da Amunation número 3. Você vai tá encontrando ela bem aqui, beleza? Então essas são as localizações daqui. E vamos lá pra localização do baú do naufrágio, tá? Lembrando que é baú do naufrágio, não baú do tesouro. O baú do tesouro é lá em Caio Périco. Aqui é baú do naufrágio pra você pegar o traje da fronteira. Que é o traje do pirata, né? Bora pra lá, então. Que o baú do naufrágio hoje tá um pouquinho longe daqui. Vamos embora. Beleza, galerinha? E o baú do naufrágio, galera, que tá aqui próximo do rio Zancudo, tá? O rio Zancudo é esse rio que tá aqui do lado. Vai lá pro rio Zancudo. Só você vir aqui nessa estrada aqui do lado. Já vou tá abrindo o mapa, mostrando a localização. Chegou aqui, ó. No final dessas montanhas aqui, ó. Aqui, você vai virar pra esse lado de cá. E vai descer aqui, ó. Nesse buraco que vem aqui, tá? Descendo aqui. Ou você vem virando aí o rio também que você consegue. Ali tem uma ponte, ó. Se você quiser se pegar por referência aquela ponte ali, ó. Tem uma ponte ali. Você vem pra cá, ó. Chegou aqui. Nesse tecidinho aqui. Aqui você vai tá encontrando aqui o baú do naufrágio. Que é esse baú que tá aqui, tá? São... Após você coletar sete baús, galera, você desbloqueia o traje da fronteira. Que é esse traje que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Que é a roupa do pirata, né? E depois que você desbloqueia o traje, você ainda pode continuar pegando o baú. E você ganha 2.500... É, 25 mil dólares, tá? E 2.500 de IRP. Toda vez que você desbloqueia o baú, tá? Todos os dias tem a localização dele aqui também. Tá? Ó, tá bem fácil, mano. Você vem aqui nessa ruazinha aqui, ó. Tá bem de frente aqui pra ilha, ó. Só você vir aqui, ó. Chegou aqui nesse ponto, você vem reto pra cá. E você vai encontrar ele aqui do outro lado do rio. Beleza? Então tá fácil aí essa localização. E bora agora pra Caio Péric, pra fazer os baús lá de Caio Péric, né? No caso, lá são 2 baús do tesouro também. Simbora. Aqui dentro do Submarino, galera, lembrando que pra você coletar esses baús de Caio Péric é necessário que você tenha o Cossatica, né? Pra você poder tá fazendo a viagem pra lá, a preparação, ou até mesmo a viagem depois que você faz a preparação. No caso aqui eu já fiz a preparação. Então todos os dias eu posso voltar lá. Só vim aqui fazer a apuração novamente, tá? Pode ser que já posso começar a fazer aqui o golpe. Mas aí você vem aqui e fazer a apuração novamente e vai aparecer aqui que você vai retornar a Caio Péric, tá? Então é só você clicar em aceitar e pronto. Aí você basta ir no aeroporto e de lá você já segue direto pra Caio Péric. Só tô explicando isso, galera, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Beleza? Então deixa o like aí e bora lá agora pra localização lá em Caio Péric. Você chegando aqui em Caio Péric, você vai ter essas duas localizações, tá? Que são pra você encontrar a caixa enterrada, que é necessário aí o localizador de metal, né? Pra você poder localizar elas. É só você chegar nas localizações dela e tá desenterrando aí. Com a ajuda do localizador, você vai tá localizando as caixas enterradas. Bora então aí pra primeira caixa enterrada de hoje. Simbora. Tentando aqui no local onde tá a caixa enterrada, você pode ver que eu tô aqui no meio. Só que você tem que tomar cuidado com os carinhas que ficam em volta. E chegando aqui, você clica com o botão direito e aparece esse detector de metal na sua mão. E aí você vai andando, tá? Pra até o sinal ir aumentando, tá? Conforme ele vai aumentando mais forte, é onde vai tá enterrada aí o tesouro. Tá, então é só você procurar, tá? Mas se você quiser já adiantar, é só você ver aqui o vídeo. Adiantar um pouquinho o vídeo aqui que você vai ver. Ele tá aqui normalmente, isso aqui é bem facinho. Ele vai tá aqui embaixo, embaixo dessa escada ali aqui, ó. Isso aqui, bem aqui, ó. Tá, tem esse a torre aqui. Você vem aqui embaixo dela que você já vai tá localizando aqui, beleza? Então pronto. Catou aqui a primeira. Você já ganha 25 mil mais mil de RP. Eu acho que é isso. É 25 mil dólares, ó lá. E mil de RP, beleza? E aí já era. Já averigou. E agora já vamos aí pra segunda caixa. Tá com caixa enterrada. Também tá aqui desse outro lado. Lembrando que você não pode ser visto pela insegurança. Senão você retorna lá pro aeroporto. Beleza. Vamos aqui pra segunda localização, que é essa daqui. Beleza, chegamos aqui, ó. Inclusive o Pavel tá explicando aí que eu não posso ser visto, né? Que eu fui visto ainda há pouco. Aqui, galera, do segundo baú que tá enterrado, segunda caixa enterrada. Você vai vir aqui também, abre o localizador e aí já fica mais fácil de se localizar. Mas esse aqui... Opa, o carro vindo ali. Deixa eu me esconder. Aí, aí, aí. O carro vai me ver. O carro vai me ver. Se esconde, se esconde. Passou, passou. Beleza. Essa aqui tá fácil também, galera, tá? Só você vir aqui, ó. Nesse montinho aqui, ó. Nesse monte de trem que tem aqui no meio, ó. Tá aqui do ladinho. Aqui é o montinho aqui, ó. Prontinho. Só você vir e coletar. Só tomando cuidado pra não ser detectado como eu fui detectado já há uma vez. Beleza? Pronto. Abriu aqui. Mais 25 mil e mais mil de RP, mano. Já era. Segunda caixa. E agora vamos para os tesouros. Os tesouros, galera, eles não mostram no mapa, tá? Então esse aqui que é o interessante do vídeo. Vou me afastar pra cá por causa dos guardas que não estão me vendo. O primeiro tesouro, galera, o que tá enterrado no chão, na terra, vai tá bem aqui, ó. Nessa bolinha aqui do mapa, tá? É só você chegar lá. Vamos pra lá. E já quando chegar lá, eu mostro onde tá a localização dele certinho. Chegando aqui nesse local, você vai procurar aqui essas bananeiras aqui, ó. Achou a bananeira. Você vem andando por aqui. E você vai começar a escutar um barulhinho, tá? Mas ele, normalmente, ele fica fora, tá? Ele fica no chão, tá? Deixa eu só procurar aqui. Ele é fácil porque ele fica no chão. Deixa eu só afastar a câmera aqui. Fica mais fácil pra visualizá-lo. Ó, você vai vir por aqui, ó. A bananeira tá aqui. Já comecei a escutar aqui o barulhinho dele. Mano, eu sou daltônico, cara. E pra enchar ele aqui. Calma aí, tem outra bananeira ali do outro lado. Ah, mano, me pegaram. Se te pegarem, galera, você vai voltar lá pro aeroporto. E aí, você vai ter que fazer tudo de novo, beleza? Então, vamos lá de novo. Isso aí, galera, acontece normal, tá? Só que, normalmente, nos vídeos, eu corto quando eu sou pego. Pra voltar de novo e tentar achar a localização certinha pra vocês. Então, deixa o like aí, porque às vezes dá trabalho, mano, pra fazer isso. Vou voltar lá de novo pra localização. Bora. Prontinho, galera. Voltei aqui. Olha aí, ó. Aqui tá o banheirinho, né? Então, vamos lá. Agora, a localização é que eu tava confundindo. Eu tava indo pra aquelas bananeiras ali e não é aquelas. É essas aqui, ó. Esse lado aqui, do lado da madeira aqui. Você vem aqui, ó. Do lado da madeira. E tá aqui ela. Tá aqui o baú, tá? Eu tava errando porque eu tava indo pro lado errado, ó. Então, se você for pra lá, não é, tá? É do lado desse, onde tem esse monte de madeira aqui, ó. Só você vir pra cá, ó. Você vai escutar o barulhinho e coleta ela aqui, ó. E pronto, mano. Coletou ela aqui. Mais 25 mil e mais mil de RPA aí pra você. Beleza? Prontinho. Viu, galera? Às vezes dá trabalho, moçada. Deixa o like. Prontinho, galera. Voltei aqui no aeroporto, tá? E aí, pra localização do segundo baú, galera. Nem sempre a gente mostra tudo que acontece aqui, né? Então, já fui pego várias vezes e tal. Mas só que, como eu edito o vídeo, né? Então, não vai aparecer isso. E eu tô narrando, mano. Eu narro os vídeos já numa hora que eu tô fazendo o vídeo, tá? Então, não narro por cima. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Você chegou aqui no aeroporto, já até deixei marcado ali no meu minimapa, o local certinho aí pra ficar mais fácil pra vocês. Eu chego aqui no aeroporto, tá? Tá ali o avião. Você vai vir aqui, ó. O ponto de referência, você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse finalzinho? Você vai vir pra cá. Vira aqui, ó. Tem esse montinho aqui, ó. Tá? Aí você vai ir pra ali, ó. Pra aquele pontinho ali, ó. Naquela quina aqui, ó. Bem aqui na frente. E aqui é onde você vai começar a mergulhar pra você localizar ele lá, ó. Tá? Chegou aqui. Ó, tem as pedras ali. Tem uns carinha passando de jet ski. Não tem problema. E aqui você vai indo pra lá. É importante aqui, mano, sabe? Você aumente o volume pra você escutar o barulho do baú, tá? Porque senão você não vai escutar direito o baú. Você já pode mergulhar e vai indo pra cá, ó. Na direção pra cá, ó. E aí, já escutei o barulhinho aqui, ó. Já tá até passando dele. Ó, já achei ele aqui. Opa, passei. Ó, tá bem aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Prontinho. Agora é só coletar ele. E mais 25 mil. E mais 1 mil aí de ERP pra você subir o level da sua conta, beleza? Olha aí, moçada. Como agora ficou bem mais fácil, né? Se você não achou, é só você localizar e voltar o vídeo aí. Pausar no momento certinho ali. Onde eu mostrei aqui, ó. O pontinho pra você entrar na água e tal. Fica bem mais fácil assim, né, moçada? Do que ficar procurando igual. Fiquei aqui vários tempos, né? Tô um bom tempo caçando esse aqui. Mas aí localizei certinho. Vem aí, ó. Tá? Ó lá. Você vem por aqui, ó. Tem essa planta aqui que você também pode pegar por referência. Bem, galera. Então essas foram as localizações de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Deixe o likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. E aí... E aí E aí Tchau.